Querido, você quer prosperar de verdade em todas as áreas? Quer trazer pra sua vida aquilo que talvez o seu bisavô, avô, seu pai não conseguiu trazer? Sabe, pra conforto da sua família, pra sua história? Eu quero dizer pra você que a Bíblia Sagrada traz muitos códigos, segredos pra isso acontecer. Pra você que não acredita nisso, Deus é o dono do ouro e é o dono da prata. Satanás veio apenas pra roubar, matar e destruir, mas Jesus veio pra trazer vida e vida com abundância. Se talvez essa não seja a vida que você tá tendo, eu quero dizer pra você que Deus, Ele trouxe-nos um evangelho transformador. Na Bíblia diz que o justo vai comer o melhor dessa terra. E eu comecei a perguntar pra Deus alguns anos atrás, Pai, quais são as chaves? Quais são os códigos? O que devemos fazer pra viver essa vida? Já que o Senhor é o dono do ouro da prata e nós somos teus filhos? Será que nós não somos coerdeiros? Será que nós não somos herdeiros em tudo isso? E o Senhor me disse sim, filho, dedique-se a buscar prosperidade. Dedique-se a encontrar na minha palavra o que eu, o que meu filho falamos a respeito disso. E nós começamos um estudo profundo com quase 25 livros de prosperidade à luz da Bíblia. Então você que não deseja, você que não quer, nem continua vendo esse vídeo. Mas pra você que deseja, sabe que Deus tem sim uma nova dimensão de prosperidade pra você entrar. E nós fizemos 40 vídeos falando sobre isso. Tudo que a Bíblia diz, tudo que a Bíblia traz a respeito disso, incluindo o Yom Kippur, que é um decreto perpétuo pra que todo aquele que cresce no nome do Senhor deveria fazer esse jejum de uma vez por ano, 24 horas por dia. É no dia que Ele quer, do jeito dEle. Então o Yom Kippur não faz igual a qualquer outro jejum. Você toma ceia no dia que você quer. Você pode ser batizado nas águas no dia que você quiser. Mas o jejum do Yom Kippur é no horário que Deus quer, num dia específico por ano. Amém? Então, queridos, nós ensinamos as pessoas fazerem há sete anos aqui no Comando Águia. Dá pra você aqui ou dá pra você fazer em casa? O que você precisa fazer? Ouvir todos os vídeos que nós vamos colocar no ar. Você precisa ouvir tudo e captar tudo. Porque isso foi apenas o néctar, apenas os códigos dos 25 livros que nós lemos e de toda a revelação que o Espírito Santo nos deu, tá bem? Então, você precisa fazer a sua parte, nós vamos fazer a nossa parte e Deus vai fazer a parte dEle. Agora, você que não crê nisso, queridos, é impossível agradar a Deus sem fé. Amém? Se você acredita na Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e conduta, se você quer prosperar mesmo, fique ligado no canal do YouTube Comando Águia e no canal Bem Vindo Espírito Santo. Nos dois, a gente vai estar colocando, simultaneamente, um vídeo por dia, tá? A maioria já está pronto, alguns vídeos eu posso falar a data do ano passado, tá? Mas os textos são os mesmos, só a data desse ano, todo ano muda, Yom Kippur, porque é no calendário de Deus, o calendário judaico que nós temos que obedecer e não o calendário gregoriano, né? Que é esse calendário nosso, tá? Esse calendário que foi imposto pelo Papa, tá? Então, nós vamos cumprir com o calendário judaico no dia que Deus quer, um decreto perpétuo, tem no Novo Testamento, tem no Velho Testamento, tá? É o segredo dos judeus serem o povo mais próspero da Terra e nós vamos estar falando muito sobre prosperidade até esse dia. Tem gente que fala, eu não creio, não tem problema. Quem crê, entra nessa dimensão de prosperidade e começa a usufruir do melhor dessa Terra. É promessa de Deus, você não quer nas promessas de Deus? Deus prometeu que o povo entraria na Terra que manda leite e mel. Os que creram, Josué e Caleb e os seus entraram, e o resto não entrou. Então, é assim. Quem crê que vai operar cura, vai operar cura. Quem crê que vai ressuscitar mortes, vai ressuscitar mortes. É assim que funciona a palavra de Deus. Mas nós vamos fazer com você, ensinar com detalhes para que você possa viver tudo isso, absorver tudo isso, trazer para a sua casa. Vídeo por dia, colocando no canal e aí você pode estar aproveitando. Faz parte de um curso de prosperidade que você não vai precisar pagar também porque no Yom Kippur todo ano a gente libera os vídeos e depois a gente recolhe. Acabou o Yom Kippur, a gente recolhe todos os vídeos, tá bem? Você que quer dar uma nova vida para a tua família ou se você quiser vir até aqui na base do Comando Águia em Curitiba, no Yom Kippur, tá bem? Aí você vai participar com a gente aqui. Ou dá para você fazer em casa também. Mas nós vamos te explicar passo a passo. É só obedecer tudo e prosperar. Se você fizer isso vários anos, que nem estamos fazendo o sétimo ano do Yom Kippur, você vai ver muita prosperidade, a glória de Deus, Deus suprindo tudo aquilo que você precisa e abundando o teu cálice vai transbordar em nome de Jesus. Se você não tem o nosso WhatsApp, anota aí 44-999-283030. Se a gente tiver o teu WhatsApp, a gente manda os vídeos todos os dias com o link pelo teu WhatsApp para você não esquecer, tá bem? Hora de prosperar, hora de crescer. O maior portal espiritual anual vai se abrir. E nós vamos passar por ele em nome de Jesus. Tchau, tchau. Shalom, amados, que eu posto no Ronaldo Comando Águia. Tudo bem com você? Com vocês? Nós vamos ter o Yom Kippur aqui na base. O pessoal pedindo muito para subir o monte também. O Yom Kippur vai acontecer no dia 24 de setembro, tá? No ano de 2023. No dia 24, às 18 horas, que é o pôr do sol, 18h30 mais ou menos. Até o dia 25, ao pôr do sol, mais ou menos às 18h30. Tá? Então isso aí será num domingo e numa segunda. Mas o pessoal está pedindo muito para chegar aqui na sexta, para subir o monte no sábado. Para ter ministração sábado à noite com Davi Maia e banda. Tá? Domingo também, Davi Maia e banda. Então nós tivemos que alterar as inscrições para sexta. O pessoal chegar na sexta. Então tem um jantar na sexta. Aí no sábado, a gente sobe o monte. Sábado à noite ministrações e tal. A tarde para descanso, né? Que é muito pesado a subida no monte. A última vez agora nós subimos em 83 pessoas. Foi fabuloso. Tá? Então é sexta, sábado, domingo e segunda. Não chegue na quinta porque a gente não pode receber pessoas na quinta-feira. Tá? Sexta-feira a gente já pode. Então começa o mistério sexta-feira à noite com o jantar. Tá bem? E aí vai até segunda, tá no jantar, que é às 19h. Tá bem? Tem inscrição no www.comandoag.com.br E também no nosso zap 4499-928-3030 Deus te abençoe. Lugares limitados. Para quem não quiser ficar na base vai ter que ir para hotéis. Tá bem? Mas são inscrições limitadas. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Tchau.